E aí pessoal, beleza? Rimasflogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada. É nóis, tamo junto, então bora lá reagir às batalhas do Jailuk. Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa. Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa. Cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço. Você queria quebrar a caixa, encaixando na boca. Eu quebro o seu pescoço, pega! Bravo, bravo. Pega uma na cara, uh, tá lidando, quer o subnível. Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue agachar seu nível. Mano, cê sabe que o Jair te matando no free. Ei, sopa, quem tem flow? O que esse cara tá fazendo aqui? Bravo demais, mano. Você vai ter que tomar essa levada, cara. Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada. Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada. É beat trap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara. Boa, brabo, brabo. Mano, uh, hey, oh, 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 hey, mano, uh, é matar ele, mano, deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É malta ele, mas calma a família, eu sou assassino frio e calculista. Bravo demais. Mano, você não se liga. Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Bravo, brabo. Mano, nessa, cê sumiu. Cê falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil. Fatality, mano, fatality, fatality. Batalha braba e insana, mano, insana. Bravo demais. Eu me pedindo de muito pra te matar, mano, cê sabe como é. Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé. Mano, olha só que você fala esse bagulho, mano, você é que só brisa. Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva. Boa, boa, brabo, brabo. Fatality do Jailuk. Eita só que cê não consegue, mano, cê sabe que cê tem marola. Mano, no beatstrap você é aluno, cê não sabe que cê tá de marola. Porra, me chama de professor porque cê é beatstrap e eu sou sua escola. Ei, 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 ei. Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora. Eu sigo na farsa, tô mandando com o pessoal. Falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça. Uau, olha só, malucão. Vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Bravo, brabo. Fala, vou no improvisado. Que eu saiba o programa do postão pra dançarina que é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap. Vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. O que é isso, bro? Tá chateado, né? Ó, esse cara chateado, mano, o Jay Aluque te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Bravo, brabo, brabo. Se você não sabe a dança, então jingue. Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Fatal isso, mano. Fatal isso, fatal. Essa aqui você perdeu o cocô, chupar, bailarina, você ruim no trap, é o louco, meu. Tô louco, não é o que deu? Olha que eu vou quebrar. Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar. Eu sou o Refel, mano, cê sabe, na improvisada. Eu vou fazer aqui os trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar uma improvisada. Ei, mano, cê sabe como é que eu chego aqui na parada. Eu sou o Refel, rindo pastel com água e digo que é intercalada. Boa, brabo demais. Boa, brabo. Esse é o Foguinho, meu mano, que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle e vê isso aqui agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela bigode de cobrador. Brabo, brabo. Boa, boa. Matarela, Jai, ô. Jogando pro alto, todo mundo. Vamos lá. Certo, de balançar. Manda a vibe. Boa, brabo, brabo. Uh, você vai morrer, eu tô quase. Uh, não é foguinho, eu tô cuspindo fogo, eu sou um sarizade. Pega agora, vou nessa bala. Quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, Jai, a que te mata. Por que Jai, a não brinca no compromisso. Você falou que é cobrado e largato. Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrado e largato. Você não tem flow, então larga do trap. Cara, vou. Boa, brabo demais. Vai, onde você morre só? Uh, você me chama de Thanos. Bum, eu te reduzi a pó. Boa, boa, boa. Eu quero ver se isso aqui você tem, você não tem. Eu te matei. Bem, 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 bem. Brabo demais, mano. Uh, uuuh. Uai, uai. Aê, mano, ó. Aê, aê. Mano, mano. Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sai beat, trap, Jai, é Tupac, Shaku. Boa, boa, boa. Fantástico. Agora você tá perdendo. É poderoso, Katika. Você é bom. Mais ou mais ou mais ou mais ou menos. Boa, boa, boa. Mais ou mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimando perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle. Você sabe, nessa fita eu sou a Lictude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Como eu rapazo. Boa, sabe, uai. Mano, você sabe que aqui você não viu? Uh, cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o piso. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui a punchline. Uh, enfia no seu cu. Ei. Não, não, não. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Uh, enfia no seu cu. Nessa aqui, você perdeu. Joga pra cá, já tá pulando. Eu não gosto disso. Enfia no seu. Brabo demais, mano. Vai, 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 você não pode. Uh, já é a que tá te quebrando nesse freestyle. Você toma o sacote. Aham, aí, ó. Ok, você falou de... Ah, ó, ó. Você falou pra mim, ó. Lá no seu olho, mano. Mas não olho, porque essa pessoa pega na minha blusa. Mano, você fala pra eu olhar no olho. Mas pensei no olho no olho e matou metuza. Pum! Tudo isso, você pega essa agora, mano. Percebeu que tá improvisado. Fala que vai me botar na chapa quente. Se acha que você vai ganhar, mano. Você tá chapado. Certo! Hoje é que eu me mando nesse MC. Pum! Percebeu que eu falo, oh, shit. Ei! Você fala que isso é avalanche. Ei! Que é a look que foi falando no beat. Pum! Eu falo que você é fraco nesse beat. Ei, a look que eu falo no beat. Você me olha, tá me chamando até de cá do Maverick. Vai! Tenta fazer isso, só que você não consegue. Mano, essa é a levada muito fácil. Só que você não faz, mas vem se aprende. Percebeu. Se matei, filho! Pum! 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 Aí, 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 aí. Aham! Oh, aham! Ok! Ok, ok, ok! Ok! O que você quer moto pega essa mano? Vai de CMC já falam como é? Claro que é moto, é a que ele quebrada. Fuga na polícia, mano, de XRE Bravo, bravo Mano, aqui você não sabe nada Você não é pai, que seu flow não roda Porque essa levada é quadrada Minha levada é redonda, até se eu rimar Se aqui na cabela, você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela, mano Eu te mato agora, nesse instante Eu dou fuga na canela e ainda entroco o seu corpo Mano, cala sua boca, você é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia não dá fuga na canela, porra, porque canelada Na sua cabeça Boa, boa, bravo, bravo Mano, essa vira eu rima De canelada, de canelada, eu te quebro Eu me chamo e a Beto Silva Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado Vou quebrar sua canela, porque você não representa Nem um pouco quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder esse pancada Resolver esse Anderson Silva na faculdade Tia PHD Sabe que eu te mato, mano, que aqui você é escroto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele empalhar no meu mano Só que é medrojo Anda que Silva, nós quebra canela Eu te chuto e quebra canela de novo Brabo, brabo Você não coloca essa batalha em prazo Você quer me quebrar na frente do povo Eu sou favela, filha da puta Eu busco em casa Boa, boa Fatalha, fatalha Que surpresa, botei o MC4 na tua privada Brabo, brabo Então rapaziada, que foi a reação das batalhas do Jailuk Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos 1 ou 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta do canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou Tchau